Vamos falar sobre ansiedade. Em algum momento, eu tenho certeza que você já deve ter tido essa sensação. Ficou um pouco ansioso? Isso dá, muitas vezes, um mal-estar. Vai algumas dicas pra você agora, pra que você possa melhorar essa situação. A primeira delas é se alimentar muito bem. Uma boa alimentação faz muita diferença, deixa você menos estressado e, consequentemente, menos ansioso. Outra dica importante também é a prática de exercícios físicos, mas de uma maneira constante. Nada dessas corridinhas de vez em quando, uma vez na vida. Quando você torna um exercício físico um hábito, você também se estressa muito menos, fica mais relaxado e, consequentemente, menos ansioso. Outra coisa importante também é falar sobre o que está incomodando. Já dizia Freud, quando a gente fala, nós nos curamos. É importante conversar com alguns amigos, mas também, muitas vezes, procurar a ajuda de um profissional, onde você possa se desabafar melhor. Então, ir a um psicólogo e conversar. Se você gosta, por falar nisso, de psicologia, também tem uma dica pra você. Nós, na 1 ensino, temos um curso excelente de psicologia. Talvez seja isso que você goste, né? Então, venha nos conhecer. É um curso extremamente prático, que tem bastante estágios a partir do terceiro período já, com uma estrutura excelente, professores competentes, professores do mercado. Então, não esqueça, marque uma visita e venha nos conhecer. Tchau, tchau.